Sete e cinquenta, estamos aqui em colocamento de Santa Rita, de Cássia. Tomar um banho agora aí, pegar um berço, e amanhã seguir para Brasília. Dormir aqui na casa, na casa que minha mãe tem aqui. Estão em casa. Isso aqui é o entroncamento de Santa Rita. Cinquenta e seis quilômetros. Acho que é cinquenta e seis quilômetros do Riachão. Barreira cem quilômetros. O Brasília ficou perto agora. Não é? Quanto quilômetros? Brasília setecentos e vinte e seis. Barreira cem. Mil duzentos e doze quilômetros rodados desde Pedro II. Posta em de novo. Barreira. 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 Abraira. Prodoiro. Barreira.